Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi quem fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto, quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar. Pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto. Amém. 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 É por você que eu me canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto, é por você que canto.